Exatamente, esse fato aconteceu por volta das três horas, onde esse indivíduo estava com o seu veículo, foi fechado ali por um outro veículo. Desembarcaram dois rapazes ali e começaram a agredir ali com chutes e pontapés e socos. E a agressão só parou quando populares ali interviram na ação e informaram ali que esses indivíduos ali ainda saíram ali com a chave do veículo desse rapaz que foi agredido. Foi ali dada a orientação para esse indivíduo que ele deveria fazer, foram ali realizadas algumas buscas com o intuito de achar esses indivíduos, mas até o momento foram encontrados. Então, se qualquer cidadão tiver alguma informação, que repasse para a Polícia Militar imediatamente. A agressão foi tão séria que a vítima teve que ser socorrida pelo SAMU. Exatamente, então no momento que os policiais se compareceram ao local, eles solicitaram a presença do SAMU porque esse rapaz estava bem ferido. Foi encaminhado para o hospital para ser medicado. A polícia teve alguma informação aí a respeito do motivo da agressão? Até o momento não foi informado ali quais os motivos, né? Então, a gente repassou todas as informações que foram colhidas ali com as testemunhas e repassou para a Polícia Civil que investigará o caso. E falando também nessa questão do atendimento aí do serviço da Polícia Militar, a polícia continua realizando a operação Limites? Com certeza, essa operação não tem limite aí para acabar, né? Então, a gente vai continuar realizando essas abordagens com o intuito aí de coibir ações delituosas. Ontem foram 17 pessoas aí que foram abordadas. Exatamente, então não é nenhuma discriminação você ser abordado. O policial ali não sabe quando é um bandido ou quando não é, né? Então, o trabalho do policial é realizar essa abordagem se ele tiver alguma desconfiança. Então, peço a colaboração dos cidadãos aí que se forem abordados, não ache que isso aí é uma humilhação. É apenas o trabalho do policial. Então, o trabalho do policial é o trabalho do policial.